Música Seu malaquia preparou Fico beba na pimenta Só um pouco de campinha Seu malaquia convidou mais de quarenta De todos convidados Pra comer beba tem também Maria Benta Benta foi logo dizendo Se arder não quero não Seu malaquia então lhe disse Pode comer sem susto se metam no ar de não Benta começou a comer A pimenta era da brava Tando o carrer Ela chorava se malvizia Se eu soubesse desse cérebro eu não comia Ai, ai, ai seu malaquia Ai, ai você disse que não ardia Ai, ai tá ardendo pra danar Ai, ai mas tá fazendo uma relinha Depois houve arrasta pé E o porro tava me esquentando O seu boneiro então me disse Deixa que aí que tá dançando, solucando Procurei pra ver quem era Mas não era a Benta que ainda estava reclamando Ai, ai, ai seu malaquia Ai, ai você disse que não ardia Ai, ai não tá ardendo pra danar Ai, ai, ai mas tá fazendo uma relinha Ai, ai, ai seu malaquia Ai, ai você disse que não ardia A gente não vá A gente não vá using a bola dauits A gente só A gente não vá A gente não vá A gente não vá Você vai